Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao Cantinho das Onze Horas das Flores. Hoje eu trouxe para vocês a azulzinha. Ela é linda, mas também ela é bem solitária, tá? Ela é uma planta rústica e tipicamente brasileira. Sua flor tem um miolo branco, como vocês estão vendo aí, o miolinho é bem branquinho, tá? E as folhas são pequenas e são ovaladas. Elas são cobertas por uma fina penude branca, tá vendo? A que vocês estão vendo aí. E tem um aspecto levemente aveludado, é tão bom de pegar, gente, vocês não têm noção. Bom, em bando, elas enchem de charmes, canteiros e vasos de plantas maiores. Bom, elas podem ser semeadas nas bases de arvorezinhas ou fazendo um maciço, sabe? Em canteiros, elas ajudam a manter a umidade da terra e florescem praticamente o ano inteiro, né? Bom, como se não bastasse, a azulzinha ainda é super fácil de cultivar, como vocês estão vendo aí. Bom, mas como semear essa flor tão linda em nossas casas? Bom, o importante a fazer é escolher um local de pleno sol, ou seja, que receba sol pelo menos umas 4 horas por dia. Prepare bem o solo com a parte de terra vegetal, uma areia e outro composto orgânico, tá? Regue as mudas diariamente, nos primeiros dias e depois uma vez a cada dois dias. Mas tome cuidado para não deixar o solo encharcado, porque isso poderia causar o apodrecimento das raízes ou atrair fungos e bactérias, o que seria horrível para a nossa plantinha. Bom, os galhos, tá vendo os galhinhos? Eles se tornam linhosos com o tempo. Você pode retirar, tá? E fazer outras mudas para a azulzinha, quando fizer a poda anual, para a remoção dos galhinhos que estão doentes. Bom, você vai cortar, como eu acabei de cortar, a ponta das estacas na diagonal e enterre uma mistura idêntica usada para o plantio da azulzinha. Bom, mas também não esqueça de manter a terra úmida, tá? E as mudas em um lugar bem arejado. Logo elas terão soltado as folhas e poderão ser transplantadas para um local definitivo. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado bastante, tá? Não deixe de ter essa planta linda que vai dar uma especial para o seu jardim na casa de vocês, tá bom? Mil beijos, se inscreva no canal, deixe seu like. Se ficou com alguma dúvida, é só comentar, tá? Eu vou responder todos vocês. Beijos e até a próxima!